Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Hubstars trazendo aqui pra vocês novidades, galera, que está acontecendo. Nós estamos aqui no Hubstars, galera, tendo o primeiro evento com a Beboom, galera. É isso aí. Cara, é muito apelona essa carta, mano. É muito legal de você jogar com ela, principalmente na hora que ela estiver upada, mano. Porque aqui no evento todas são equilibradas, né? Mas você tendo ela pra você jogar aqui dentro do seu jogar vai ser totalmente diferente, cara. Então fica ligado aqui que nós vamos estar trazendo aqui pra vocês algumas partidas que está tendo do evento aqui, tá? E também, galera, que eu vou trazer aqui pra vocês o parabéns aqui para o Dude Payday. Cara, ele tem um canal no YouTube aí também, galera, e tá aí no canal aí, nos parceiros. Se vocês quiserem visitar o canal dele, é muito legal. E, galera, parabéns por quê pra ele, galera? Ele ficou em segundo lugar dos gols mais inusitados do Hubl Hockey. É isso mesmo que eu tô falando aqui pra vocês. Tá mostrando aqui do ladinho aqui pra vocês o gol que ele fez, galera. E se você quiser ver os outros gols, porque são cinco participantes que venceram, né? Então são cinco colocados. Cara, tá aí na descrição o vídeo pra vocês verem o gol dos cinco, beleza? Então só separei aqui do Dude pra mostrar pra vocês aqui, porque ele é o nosso top player, né? BR aqui, e por enquanto é o único top, né, cara? Então, beleza. Mas assim, galera, é muito legal. É isso que a Frogmite tá fazendo, galera. E tá tendo gols do Hubl Hockey e do Hubl Stars também, galera. Já tá começando as participações até o dia 15. Nós hoje estamos no dia 9, né? Então, no dia da gravação deste vídeo. Então, se você tiver do Hubl Stars algum gol, compartilha nas redes sociais do jeito que eles estão pedindo. Galera, tem vídeo aí falando sobre isso, tá? Então vai lá e manda pra eles, beleza? Então, Dude, valeu, tiazão! Você ganhou aí o segundo lugar aí, cara. Top é pra caramba! Galera, nós temos aqui, então, o evento da ovelha esquentadinha, né? Então, eu ganhei três partidas. Vocês podem ver que aqui tem um baú de prata no meio do caminho. Eu já peguei outro baú aqui até chegar no troféuzão aqui, galera. Então, nós vamos jogar aqui duas partidinhas mostrando pra vocês aí como que é Bebum, cara. Se você não calterar ela... Porque, assim, como que funciona, galera? Se o jacaré morder ela, explode. Se o urso bater nela, explode. Se você jogar o bucaneiro nela, explode. Se a galinha que tem aqui bateu a bombinha nela, explode. São cartas que dão de cara com ela, que afetam ela, galera. Agora, outras cartas que só passam do lado não faz nada, beleza? Por exemplo, o tigre, né? Não faz nada. Só que ela segura a bola, cara. É como se fosse um Y melhorado, tá? Ela segura a bola e ninguém tira dela. Mas se calterar ela, ela vai explodir perto de quem ela tiver, mano. Então, vamos jogar aqui a primeira partida aqui mostrando pra vocês, galera. Então, começando ali, ó. Temos ali, ó. Ele soltou a galinha. Ufa! Porque eu não tinha nada pra calterar a Bebum ali, mano. Ainda bem que ele fez isso. Beleza, galera? Eu vou soltar o tigre também. Tigre contra tigre pra brigar. Beleza. Vou calterar aqui com a galinha. Ó a Bebum, galera. Ó a Bebum. Ele não tem nenhuma lá pra calterar a Bebum, mano. Olha, ele soltou não que soltar a Bebum lá. Eu soltei. Ela segurou. Ah, já era. Já era. Ah, não, cara. Segurou lá, mano. Ah, ela explodiu. Muito bem, galera. Nós temos aqui, então, as cartinhas pequenininhas. Beleza. Vamos soltar elas. Vamos soltar o coraçãozinho aqui. Vai, 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 vai. Isso! Fizemos aqui o gol, galera. Vou soltar aqui o tigre. Tigre contra tigre. Ixi. Vai lá. Cara, ele tá querendo soltar a Bebum, mano. Mas não vai soltar não, porque eu tô guardando, galera. É, aqui. Ah, não, mano. Vai. Isso. Pegou, 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 galera. Pegou. Vai fazer o gol. Vai, vai. Não, explodiu na frente de todo mundo lá. Explodiu, explodiu. Vamos lá. Olha lá. Golaço! Isso! O Bucaneiro tá aqui te esperando. Bucaneiro tá esperando. Bucaneiro tá esperando. Meu pai amado. Tigre contra tigre. Boa. Não, 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 não. Não vai fazer gol, não. Sai daqui. Lá. Olha lá. Não, tigre filha da barra. Atirou de longe. Olha lá, galera. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Explodiu. Quase que foi gol contra, mano. Não. Vai. Segura. Segura. Isso. Calteramos. Calteramos. Vou jogar os filhotinhos. Tá acabando. Tá acabando. Falta bastante ainda. Vai. Boa, 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 boa. Boa. Beleza, beleza, beleza. Não, 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 não. E vitória. Tá aí, galera. Que louco, mano. Que louco. Vamos mais uma partida aqui, galera. Já que ganhamos, podemos perder uma agora, né? Uma ganha, outra perde. Brincadeira. Não vamos perder, não. Bom, galera. Como eu sei que ele vai querer soltar lá o tigre, eu vou soltar aqui. Ih, ele não soltou o tigre, mano. Vou soltar aqui. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Não. Tirou do gol lá, mano. Boa. Duas bebum. Ah, vou deixar. Que sufoco que eu passei aqui, mano. Sai daqui, ô filha de uma mãe. Vamos lá. Vou soltar aqui do ladinho aqui, galera. Caramba. Tira daí. Tira daí. Bom, vou ter que esperar acabar ali, galera. Para eu soltar aqui minha bebum aqui. Soltei a bebum. Soltei a bebum. Soltei a bebum. Ela vai explodir. Nossa senhora. Explodiu com todo mundo lá. Vai. Tá 0x0 ainda, mano. Meu pai amado. Vai, vai, vai. Agora eu só... Não fez o gol. Vou soltar ela. Ele soltou o bucaneiro. Beleza. O louco, meu. Vai. É só chance. É só chance. É só chance. Gol. Boa, 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 galera. Boa. Tá acirrado o negócio aqui. Vou soltar a bebum. Vou soltar a bebum. Segura, segura, segura. Ah, não, cara. Boa, 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 boa. Explodiu em todo mundo aqui. Só segurar. 3, 2, 1, 0. Acabou. Vitória é nossa aqui, galera. Então tá aí, galera, trazendo para vocês o evento da bebum aqui no Rampo Stars, galera. Aí, ó. Peguei mais um negocinho aqui. Então, galera, joguem Rampo Stars também, galera. Aqui tá top. Se você quiser colocar o meu código de criador também, você pode vir aqui, digitar o código AlexTM. Como vocês estão vendo aí, dá um ok. Já tá aqui, né, me apoiando como criador. Beleza? Então, ficamos por aqui, galera. Um abraço a todos. E... Bum! AlexTM. Outro mundo! Legenda por Sônia Ruberti